Todos esperam muito do artilheiro Wayne Onze, assumiu a ponta no último episódio e ele tá como? 12 gols marcados contra 10 do Tony Anderson do Coritiba, lembrando que a gente foi o artilheiro da Série B quando subimos com o Ituano. Falando em Série A, a gente tá na segunda posição e surpreendente, né, véi? Vamos falar a verdade, o Ituano tá brigando por título ou pra permanecer no G4? Comenta aí embaixo. E os treinamentos estão como? Chute longe, 79 dias, 74 de overall também evoluindo muito forte, lembrando que de evolução de habilidades especiais a gente vai dar um tempo depois dessa próxima que vamos adquirir. No momento temos controle de domínio, a cabeçada, o chute folha seca e somos especialistas em bater pênalti, mas nunca batemos. N11 já assinou o pré-contrato com o Corinthians e temos que cumprir os 6 meses que temos atualmente aí do contrato com o Ituano. Vamos encarar hoje o Ceará, temos o São Paulo, temos o Fluminense, fechamento da janela, depois pegamos o Coxa, o Fortaleza, o Havaí e talvez o Vasco da Gama com o Cruzeiro. Pra chegarmos faltando 10 rodadas no último episódio, o próximo, né, da segunda temporada. Dois episódios seguidos com a chuteira que o Cristiano Ronaldo nos deu, mas agora chega dessa, né, vamos trocar. Não puxamos sacos de nenhuma das marcas e essa aí é a da purma, a de hoje, laranjinha com detalhes em preto. Para pro primeiro jogo, mano, se tá curtindo a série já sabe, né, deixa aí o botão do like ativado e o sininho junto com ele. Se é novo, se inscreva, seja muito bem-vindo. Me siga lá no Instagram pra conferirem os stories dessa e de outras coisas que rolam tanto aqui no Geração Gamer quanto no Geração Gamer 2. Que, aliás, se você não conhece, é o meu canal de futebol mobile, o link tá na descrição. Tem bola, hein, bigodinho de cafajeste, toca nela, Ituano versus Vozão no Noveli Júnior. Já tem bola, hein, N11, N11 pediu, chegou, testou, defendeu, rebote, é rede, tá dentro, gol do Ituano, do Artilero. Treze gols na série A, N11 arrebenta, ele não perdoa. O goleirão defendeu, a queima-roupa e olha só o posicionamento que a gente fez, né, mano. Tipo o Gabigol que ataca muito a última linha dos adversários e recebe o lançamento livre. Foi o nosso caso agora e demos sorte aí no rebote também. N11 já faz o giro, limpa a jogada, dá um bom passe. Tô passando, só manda, só manda. N11, linha de fundo, ficou sem ângulo, não tinha ninguém na área. Marcação ali do Gabriel, vamos pra cima dele, tenta o já, cara. O giro ali não funcionou. Só vem, mano, só vem. Dá o tapa aqui, N11. Toquezinho sutil, pediu, recebeu, vem bombar. Na gaveta, na gaveta, na gaveta, gol, gol, gol do Ituano, N11. Tá voando mesmo, meu garoto, tá voando mesmo. Ele recebe, vem na direita, que não é a boa, mas no último episódio acertou o ângulo. Tá acertando de novo. Tem mais uma bola na linha de fundo, N11, tá passando, é o início do segundo tempo. O domino bateu, pegou o goleiro. Um detalhe que talvez vocês não estão ligados. O N11 nunca fez um hat-trick na carreira, hein. E se essa bola entrasse, era o primeiro de todos. Pelo menos que eu me recorde. Agora se você lembra aí, mano, marca o episódio onde a gente meteu três gols. Vem bola na área, vai N11. Goleiro, sai de soco. Sobre a nossa, Ituano tá dominando, o Vozão tá apático em campo. N11 pede, recebe e vai, e vai, solta a bomba em cima. Mais uma sobrando, mascarado, tá jogando na outra ponta. N11, dá opção, não toca, que eu tava impedido. Agora só manda, só manda, pai. Vamos, N11. Escapou ali no sutil, no pezinho de aço. Ganhou na imprensada com o zagueiro. Já limpou mais um, olhou pra área, meteu bola. Passou por todo mundo. Outra jogada, só manda. N11, tabelinha, pediu na frente. Vai fazer o hat-trick. Parou no goleiro de novo. Mascarado, bate em cima, sobra, é do Lima. O Vozão tenta o contra-ataque. N11 tá pedindo, a bola já é nossa de novo. Aí, mascarado, boa. N11, mete na área de primeira, na trave. Carimbo, a trave. Só dá Ituano, mano. É uma pressão absurda. A galera no Noveli Júnior tá agradecendo, hein. Valeu pagar esse ingresso. N11, vai de novo. Chama. Ih, ah, véi, quase que a gente passa. Tem o Vozão chegando ali, defesaça, hein. Último lance, quase o último, né. Vão deixar cobrar o escanteio. Mas o Ceará quase diminui. Jogadaça do Vina. O tapa ali pro artilheiro deles, que carimbou no cantinho. Nossa, o goleiro também tá numa fase, véi, que eu vou te dizer. Vamos até voltar então, cara. Não vai ter tempo pra contra-ataque. Bola subiu. Eles testarão pra fora. Fim de papo. Dois do N11. Aos nove, aos trinta e sete. E, rapaziada, chegando informações agora diretamente do dirigente aí, ou agente, aliás, do N11. Segundo ele, o time do Corinthians tá forçando e forçando demais pra saída dele logo nessa janela. Eles já querem o N11 antes mesmo do fim do contrato. O que seria, claro, que teriam que pagar uma boa grana aí pro Ituano pra tirar o N11. Eles tão negociando diretamente aí com a nossa diretoria. E o Ituano, aparentemente, não quer abrir mão do N11 mais de jeito nenhum. Mesmo com uma oferta aí de 20 milhões. É o que o Corinthians tá mandando. Por quê, né, mano? O contrato dele tá acabando. Então, é claro que ele não ia valer uma fortuna. 20 milhões aí já pra ter ele nesses últimos seis meses. É o que o Corinthians tá oferecendo. E o Ituano, mano, deve tá analisando aí com muito carinho. Vamos ver se vai dar bom ou se vai dar permanência dele no time de São Paulo aqui do interior de Itu, né? O Itu. Só vamos, hein? Bola rolando contra o São Paulo no Morumbi. Será que a gente consegue? Bora, time, bora. O N11 na passagem já pediu essa. Vamos bater cruzado. Não tinha ninguém. E se liga na jogada aí do São Paulo. De pé em pé. Chute. Sei, não se ia pra fora, mas o nosso goleiro não quis nem saber. Mais pressão do São Paulo. Bate, rebate ali na área. Finalização horrível. Moleque, só dá São Paulo. Mais um ataque, o terceiro. Na sequência, o goleiro trabalhando. Aí, N11. Marcos Guilherme chegou atropelando, tomando só na bola. N11 recebe, olhou, cruzou, ganhamos. Escanteio. Vai vir bola na área, eu tô ligado. Então vamos ficar bem posicionado. Ah, mano, mandaram curta. Mas pode ter outra. E ela vem, N11. Por cima do gol. Quinto chute, a gol do São Paulo. Quinto chute. Que pressionado aí pro nosso goleiro defender. Chegou, Vinícius. O toque no Marcos Guilherme. Volta no Rafael Silva. Cara, não deixa girar, não deixa bater. Goleiro, trabalha de novo. Que isso, mano. Que pressão. Aqui o N11 já vem na passagem. Vamos lá. Corta pra lá, corta pra cá. Ameaça ali. O Ellington só tá vindo. N11 segurou. Chegou. Cruzou na boa. É gol do Ituano. Krigor na assistência do N11. A segunda na temporada, a segunda da carreira. Ele não é muito de dar passe. Mas quando dá, caprichou, moleque. Pode acabar fim de papo no Morumbi. Mesmo com uma pressão absurda do São Paulo. O N11 acertou uma assistência aí pro Krigor. E a gente vence por 1x0. Olha só. E agora tem o anúncio do Bola de Ouro. Caraca, quem é esse cara? Mabil ganhou o Bola de Ouro. E ele é da Austrália, mano. Joga num time lá, se eu não me engano, da Suíça, né? Não tem... Eu acho que é da Suíça realmente. E o Lionel Messi ficou em segundo, jogador do PSG. Alfredo Morelos, do Rangers, na terceira posição. Eu acho que, mano, ele pode brigar aí na próxima, hein? Lembrando que a gente é o atual rei da América. O melhor da América do Sul e do Norte também. Só bora encarar aí o time do Fluminense. Debaixo de chuva nessa noite aqui no Noveli Júnior. Já deu ruim, hein? Oito minutos. Fluminense, 1x0. Gol do André. Jogada que veio ali pela ponta esquerda. A defesa tirou, mas o cara pegou a sobra completamente livre. Tabelou, recebeu e guardou. Tem mais Fluminense. O Ganso errou o passe, hein? É raro ele fazer isso. N11, arma um contra-ataque. Bora, que bora. Meu camisa, 24. Ah, no contra-pé, não. Bora, trabalha, time. Trabalha essa jogada. Vai de pé em pé, pai. Vai de pé em pé. Boa bola, N11. Muito forte, na verdade. N11. Escapou da falta. Abriu jogada na direita. Ah, velho, vai, vai, vai. Sobrou para o moleque. N11 bate cruzado. Olha o rebote. Ninguém do Ituano para pegar essa sobra. Segue o time. Vamos que vamos. Fluminense deu uma recuada. Em segundo tempo, a gente pode aproveitar para atacar mais. Abertura ali, top, hein? N11 na área pediu. Já bate de primeira. Marcos Felipe. Vai acabar o jogo. O juiz não deu um segundo de acréscimo. E quem está com a bola aí agora é o Fluminense. Nosso capitão tira, mano. 1x0 para eles. Depois de muito tempo, a gente volta a perder na Série A. Encarando o Coritiba agora, a janela acaba de fechar, mano. E parece realmente que o Ituano não aceitou aí os 20 milhões propostos pelo Corinthians para ter o N11 logo de cara, né? Antes da próxima temporada. Então, a gente segue aqui no Ituano. Vamos tentar classificar o time para a Libertadores. e ser o artilheiro, é claro, para ter mais status ainda na próxima temporada. Segundo tempo já... N11 fez a filinha ali, mas era um doido caraca. Acertei sem querer, mano. O braço na cara dele. Amarelo para o N11. Sem não, se poderia ser vermelho. Sinto sincero, ó. A bola já estava lá na frente. Eu corri com o braço, dei um tapa na cara dele. O jogo está feio. Até agora ninguém finaliza. Aqui o N11 tenta uma saídinha ali, mas não adiantou em nada. O cara já foi desarmado. Ituano recupera pelo meio. Vamos movimentar, tentar flutuar aqui entre os volantes do time deles. Vai, N11. Veio buscar a jogada. Já solta o passe. Vamos lá. Lançamento é bom, hein? Lançamento é bom. N11 corre aqui, pediu curtinha. Batida! Defendeu o goleiro do Coxa. Aí o Natan arranca. O contra-ataque é deles. Defesa pegou agora o contra-ataque. É nosso. Solta a bola ali, N11. Vem comigo, irmão. Vem comigo. Toma na frente. É tabelinha que eles querem. É tabelinha que a gente faz. Vai, N11, para cima da marcação. Tentou limpar. Olhou, cruzou. Ganhamos escanteio. Pelo amor de Deus, né? Manda essa bola na área. Não vai tocar curta aí. E ela vai vir. E ela vem. E ela vem. Na cabeça do N11. Testa para fora. E olha o Curitiba aí fazendo a zero. Tá de brincadeira, velho. Como o time deu essa brecha ali para ele correr e aparecer livre. Sozinho. Solitário. Camisa 45. Pode ser o último ataque. Então vamos caprichar, velho. E mandou atrás. O N11 conserta ainda. Consegue o passe. Pede a frente. Vamos, garoto. Voa, voa. Cruzamento. Última bola, hein? Todo mundo no ataque. Não sei se o goleiro também. Vamos ver qual é, cara. Curitiba faz alteração aí para ganhar tempo. O nosso goleiro não veio. Não veio, cara. Ficou lá. Vai mandar curta? Não. Manda na área, velho. Manda na área. Para que mandar essa curta? Bola sobra. N11 limpou. Tentou o giro para chutar. Vamos. Segue o lance. O toque. A bola ali é boa. Vai, moleque. Voa. N11 passou. Ele errou o passe. E o juiz encerra a partida. Segunda derrota seguida na Série A. Parece que o time realmente agora sentiu a parte física, né? E a gente não tem um elenco para substituir tantos bons jogadores. Os titulares dão conta. Mas as reservas, mano, estão abaixo. Mais um jogo na sequência. Daqui a pouco a gente confere a tabela de classificação. Ituano versus Fortaleza. Vamos para dentro. É no Noveli Júnior. Recebe aí, moleque. Já dominou. Tocou. Ah, mano. Para, velho. Tem esse canto aí para o Fortaleza. Lucas Crispim. Botou na área. Sobrou. É nossa. N11. Caraca, mano. Que passe perigoso que eu dei ali. Cruzou a área, mas sobrou. Foi bom demais. N11 dispara. Marcação está vindo. Chuta de lá. Chuta de longe. Mas o que aconteceu nesse chute? Segundo tempo. Já tem bola aí. Vamos Ituano. Vamos, N11. Recebeu. Chegou na linha de fundo. Ameaçou ali. Ficou marcado. Tá, mano. Agora a gente errou feio. Mais uma. Vai. Vai. Na boa. Sozinho. N11 protege. Escapa. São três, velho. São três em cima dele. A bola ainda pingou com a gente. Vai, N11. Limpa. Tenta aí o passe. Boa. Bola. Vai, vai, vai. Falta para a gente. Falta no N11. Ele tentou dar a lei da vantagem. O N11 tá até mancando. Ele nunca sofreu nenhuma lesão na carreira. Mas, cara. Essa aí ficou no susto. E é uma grande bola, hein. Pra caprichar ela direta. Ou cruzar na área. Vem direta pro gol. Tocou no goleiro no travessão. E saiu pro lado. Acabou o jogo, velho. Era o último lance. O time tá a quatro jogos sem marcar. A vigésima quinta rodada foi embora. E olha a distância que o Palmeiras abriu. Treze pontos. O foco nosso realmente é permanecer aí no G6. E eu tô ficando assustado é com o Corinthians, né. O nosso novo time, por enquanto, tá na pré-libertadores. Jogo na ressacada contra o Havaí. É hora da gente encontrar o bom futebol. Não só o N11, mas o time inteiro. Recebe, garoto. Protege aí. Tem bola enfiada. Manda, 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 manda. Pra chutar direta. Bomba. Rebote. Ele preparava e chutamos. Foi a canela do zagueiro. N11 foi pra área. Mascarado vem na batida. N11 no esquema. Pediu bola. Primeira trave. Zagueiro salvou. Bola volta. Mascarado. N11. Bola por cima ali. É top. Vamos correr pra área de novo. Vai vir cruzamento pra ele. Mais uma falta no N11. Tá sendo caçado aqui na partida. Vamos. Já cobraram curtinha. N11 tá no esquema. Vai mascarado pro garoto. Solta a pancada. O zagueiro. O capitão esticou o pé. A manda era curta, velho. É o que eu falei. Mascarado. N11 tá sozinho. Ele cruza. Bola sobra. Vai. Pega. Pega na veia. O cara abaixou a cabeça ali, mano. A gente ia quebrar a cabeça dele se chutar forte. N11 limpa. Tem mais um marcando. Tem mais dois. Ele chega. Chama. Tabela acontece. Ah, devolução, hein. Quadradinha, pai. Mais, mais. Ituano. N11 tocou pro Krigor. Não. É o 32. Que golaço. Que cacetada tá dentro. O Ituano volta a marcar com o Lucas Natan. E é mais uma assistência aí do N11 nesse vídeo. A segunda. O passe veio e o chute, mano. Indefensável. E só vamos. Só desce. Dispara ali. Pé de lançamento. Posição legal. Posição legal do N11. Chegou pro baile. Vem goleiro. Vem zagueiro. Era pra limpar os dois. Era pra limpar. A gente tava sem ângulo pro chute. Vai ter lateral curto. Bola no N. N11. Domina. Só vem, moleque. Só vem. Dá aquela penteadinha atrás ali. Sai da frente. Pela. Ah, mano. Podia ter chutado. Tentei o passe. Tem bola chegando. Mascarado. Viu o N11. Furamos a testada. Vai ter mais um ataque N11 com ela. Marcação dupla. Vamos, chama. A tabela acontece. Ele corre pra área. Quem sabe nesse cruzamento. Defesa rasga sobre do Havaí, mano. Fim de papo. Eu acertei o cara ali. Ainda bem que o juiz tinha pitado no fim do jogo. A gente tá a quatro jogos sem marcar. E a galera já tá chamando o N11 de chinelinho, velho. Sacanagem, né? A gente tá dando sangue em campo. Tá tentando de tudo. Mas é que tá complicado, né? Agora o time, pelo menos, venceu o Lanterna disparadaço. O Havaí com oito pontos apenas, mano. Que incrível. Eles não venceram até agora. Tem anúncio da convocação, pai. E a gente ainda não foi pra seleção. Vamos seguir evoluindo. Tentar melhores dias aí. Pelo menos nos últimos jogos. A gente vai melhorar com certeza. Voltar ao ápice. E o N11 ainda segue na artilharia com 14 gols. Tamo junto sempre, rapaziada. Próximo vídeo, mais emoção na reta final da Série A.